Vocês também podem se tornar tosadores, se tornar groomers, mesmo sem nunca ter trabalhado com banho e tosa na vida, mesmo sem nunca ter pego uma tesoura na vida. Quando eu falo isso, tem muita gente que é contra, fala, nossa Renato, mas a pessoa vai aprender como então? Ela vai aprender de uma maneira online? Sim, as pessoas que não estão na área conseguem aprender de maneira online e tudo vai depender delas, tá bom? Sempre que a gente fala em conhecimento e sempre que a gente fala em capacitação, vamos dizer que assim, a gente tem 50% do resultado da pessoa, dela conseguir entrar numa área nova ou não, depende da qualidade do conteúdo e quem é da Grumer Pro, manda aí pra mim, o conteúdo é bom. Se você está na Grumer Pro já e assistiu algumas aulas, então esse 50% de conteúdo, a nossa parte, a gente entrega tanto para o público que não está na área ainda e entrou na área através da Grumer Pro, quanto para o público que já trabalha na área, tem banho e tosa. Então a nossa parte, a gente faz, a gente entrega. E tem uma outra parte que depende 50% da pessoa. Então não adianta você começar com aquela visão de que assim, ai, será que eu consigo através do curso? Será que vai dar certo? Será que a Grumer Pro é pra mim? Será que assistir essa live vale a pena? Se você começar com um monte de será, 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 será que vai dar certo? Parece que você está mais colocando uma negatividade naquilo que você está pensando em fazer do que realmente acreditando que aquilo pode dar certo. Então, meu conselho pra vocês que não estão na área ainda, vocês vão aprender conteúdo de muita qualidade aqui nessa aula de hoje, mas tire o será que dá certo, será que funciona, será que isso é pra mim. Tira isso da sua frente, tá? Tira isso da sua frente, tá? Obrigado.